Tem um lugar que você fica bem, traz as maluqueiras também Vem ser feliz na Cosmolândia, é a topla que manda Só não deixa a mídia, né? Aqui o baile rola até mais tarde A mão não seca a vontade, os criados são fortes, né? Bota o álcool e curte a vibe, busca o balanço e as, ei Pronto, Isaac tocou, tamborzão rolo, gostou Ela embrasou, deixou revolu, ei, oh, vem curte comigo Hoje a noite não deixa de ser amigo Brota, 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 brota em Cosmolândia, é a topla que manda É a topla que manda Tem um lugar que você fica bem, traz as maluqueiras também Vem ser feliz na Cosmolândia, é a topla que manda Sou não deixa a mídia, né? Aqui o baile rola até mais tarde A mão não seca a vontade, ei Esquerda deixa forte, né? Bota o álcool e curte a vibe, busca o balanço e as, ei Pronto, Isaac tocou, tamborzão rolo, gostou Ela embrasou, deixou revolu, ei, oh, vem curte comigo Hoje a noite não deixa de ser amigo Brota, 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 brota em Cosmolândia, é a topla que manda É a topla que manda Brota, 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 brota Obrigado.